Passa a palavra agora a sua excelência o ministro Edson Fachin. Senhor presidente, saúdo vossas excelências, eminentes ministras, os eminentes pares, de um modo especial sua excelência o relator, ministro Alexandre de Moraes, saúdo as sustentações orais, tanto do Ministério Público quanto da Defesa. Senhor presidente, já há três votos que bem deslindaram tanto as questões preliminares quanto o mérito, bem assim a dosimetria da pena respectiva. Tenho um voto alongado no qual examinei todos esses três horizontes, as preliminares, o mérito e a dosimetria e sinto-me à vontade para nesta ação penal em face de parlamentar, cujo inquérito foi instaurado a pedido da Procuradoria da República, que hoje nesta sessão volta e pede a respectiva condenação, sinto-me à vontade para acompanhar integralmente sua excelência o relator, rejeitando as preliminares, entendo no mérito, tal como sua excelência, presentes provas suficientes de materialidade e autoria nos respectivos delitos que lhes são imputados, preenchendo as elementares dos tipos respectivos e, portanto, por igual, entendida incontroversas à materialidade e autoria, acompanho sua excelência na condenação que propõe. No que diz respeito à dosimetria, o cálculo que também fiz diante do julgamento procedente chega precisamente ao mesmo quantitativo de pena e regime que sua excelência propõe. Juntarei a declaração de voto e é como voto, senhor presidente, acompanhando integralmente o ministro Alexandre de Moraes. Muito obrigado, ministro Edson Fachin, pelo seu poder de síntese, como vota o ministro Roberto Barroso. Muito boa noite, presidente, apresados colegas, senhora vice-presidente, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia aqui conosco no plenário. Cumprimento igualmente o eminente ministro Alexandre de Moraes, o relator. E saúdo também os votos do ministro Nunes Marques.